Judeus, neopentecostais, mães de santo e Nossa Senhora, todos juntos na batida do Ogan e começa o clipe Aceita, da Anitta. Assim que a Anitta anunciou o clipe de uma música lançada no seu álbum Funk Generation, que isso foi lá no dia 26 de abril, a intolerância religiosa tomou palco. Chamaram o Jim Diabrada, mandaram o Tá Repreendido, entre outras falas que não valem a pena repetir, porque além de ignorantes, são criminosos. O Estado é laico, intolerância religiosa é crime, mas isso não impede o ódio de se manifestar. Anitta perdeu cerca de 200 mil seguidores, e vamos lá. Isso é normalmente uma medição um pouco tosca, mas nesse caso, esconde um fato preocupante, a intolerância. Anitta nunca escondeu-se do candomblé, mas fez um clipe tocante sobre religiões, sobre várias religiões e sua coexistência. Ela foi vítima de comentários verminosos de quem se revela mesquinho frente a sua própria fé. Fé é algo amplo, religião, mais ainda. O curioso é que há mais ou menos um mês, quem foi o centro da discussão de intolerância religiosa foi outra diva do pop brasileiro, a Ludmilla, mas não na posição de vítima. E a crença atacada foi as de matrizes africanas. Se você não me conhece, eu sou Bruna Bufara e Nath, por favor, roda a vinheta. Esse é o Canal Meio. Você já se inscreveu no canal? Se inscreve e acompanhe a curadoria semanalmente. Vale a pena. A Ludmilla colocou no Coachella, que ela participou, uma projeção de uma foto com a fala Só Jesus expulsa o Tranca Rua das Pessoas. E vamos lá. Retomando pra quem não viveu. Não quer dizer que a Ludmilla seja intolerante. Talvez ela realmente estivesse usando o seu espaço como uma denúncia. Mas no show, a imagem passou rapidinho. Ela não falou sobre a imagem, então a discussão nas redes sociais foi toda sobre como Ludmilla devia, então, compactuar com o que ela colocou no telão. E piorou pro discurso porque Ludmilla, no início do ano, comprou uma igreja pra sua pastora no Rio de Janeiro. Então, assim, na fala da Lud, ela disse que ela queria retratar o dia-a-dia nu e cru das favelas em que ela cresceu. E da intolerância também que tá lá, reside lá. A Ludmilla e a Anitta têm uma rusguinha há uns anos. Envolve produção de música, like em tweet duvidoso e fãs sendo péssimos. Os fãs nunca largaram dessa rivalidade e a comparação entre as duas nas redes sociais nunca parou. Mas dessa vez, o que pegou foi a primeira frase do anúncio da Anitta sobre o clipe. Que é Partilhar desinformação, piadas e histórias fictícias de santeria, candomblé, é racismo religioso. Não tô dizendo que a direcionada Ludmilla. Porque a Anitta recebeu um monte de comentários ignóbeis sobre sua fé. Mas quando uma artista tão grande quanto as duas toma uma posição que dá margem ao mau entendimento de algo, um crime de intolerância religiosa, isso é motivo pra indagação. Quando a Anitta falou sobre essa música, a seita, ela disse que não é só a cultura dela. É a cultura afro. É uma quebra de preconceitos religiosos que ela queria trazer pro seu álbum. E o trabalho, de fato, deixou explícito o preconceito que ainda precisa ser quebrado. O clipe mostra diversas religiões. Mostra a gente rezando com o terço, levantando a bíblia. Mostra a Anitta tomando um banho de abô num momento incrivelmente vulnerável. Na verdade, o clipe mostra muito bem a vulnerabilidade de crianças diferentes. E em rituais diferentes. Com foco no tomão lá, claro, que é a religião da Anitta, que ela escolheu homenagear. Tudo com respeito, delicadeza. Mas não impediu a Anitta de ser vítima de preconceito, de ignorância. O babalorixá Rodney William, antropólogo e doutor em ciências sociais, falou pra UOL no ano passado que as religiões de matriz africana sofrem mais com a intolerância religiosa no Brasil por causa do racismo. A origem negra dessas tradições levaram a um processo de demonização. E é uma perseguição implacável que sempre existiu porque a sociedade brasileira foi estruturada no racismo e na desigualdade. E os nados não mentem. A religião que mais sofre preconceito são os anos de matriz africana. De 2021 para 2022, os casos cresceram 270% com as religiões de matriz africana em foco. De 2022 para 2023, houve aumento nas denúncias e as religiões de matriz africana seguiram como as mais atacadas. E o irônico é que são os cristãos os mais intolerantes. No segundo relatório sobre a intolerância religiosa, os suspeitos registrados são os de igrejas batistas, da Assembleia de Deus e neopentecostais. Esses são os mais recorrentes. É a falta de amor ao próximo. É quem não ouviu que Jesus pregava amor, não o medo do diferente. E isso é a fala de um padre, tá? O padre Bison, também pro Uol. A fala mais sábia da Anitta foi numa live que ela fez depois de perder esses mais de 200 mil seguidores, livramento, em que ela fala que não tem medo. Ela fala que ela tem fé. Ela também fala que ela acredita que todos tenham o poder de manifestar o divino e o diabólico. E que quando ela recebe mensagem de repúdio, a fé dela, ela não sente energia divina. Ela sente o contrário. O diabólico. Ela segue. E uma das melhores falas é essa aqui. Meu novo clipe traz imagens de vários tipos de crenças. Tem uma paixão profunda por diferentes manifestações da fé. Diferentes formas de me conectar com o espírito. Em nenhuma delas, sinto que quando morrermos, seremos punidos e julgados. Sinto que vamos pra onde esteja vibrando a mesma frequência que o meu espírito. E aqui, nessa vida, meu compromisso comigo mesma é vibrar na frequência de maior luz que eu conseguir. Isso é fé, religião, crença, é respeito, é limite. O clipe foi gravado no ano passado. É a única música do álbum da Anitta que a política, ela mesma fala que o objetivo de Funk Generation é balançar a raba. Mas que é uma música pra homenagear a sua fé. Milhares de pessoas se sentiram representadas, contempladas pela Anitta, que é essa artista gigante. Se sentiram felizes pela sua coragem de fazer um clipe desses. Coragem foi a palavra usada e faz sentido. O dia em que ela anunciou o clipe foi no dia 13 de maio. Dia dos pretos velhos. Guardiões da sabedoria ancestral, da cura espiritual. São a representação de quem viveu a escravidão. São espíritos manifestados como idosos africanos que carregam histórias de fé pra se ter resiliência. Também é dia da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. Anitta foi grandona ao falo da sua fé. Porque ela mostra e pede respeito pela religião mais atacada no nosso país. Você pode não gostar dela, não gostar das suas músicas. Mas a postura dela, tanto de falar sobre a sua fé, quanto o discurso contra a intolerância, foram muito bons. O clipe tem 2 minutos e 40, e é o suficiente pra passar respeito, reverência e vulnerabilidade. Fé nunca devia ser um papo difícil, sentido com amor e compreensão. Independente da religião ou ausência dela. Acreditando em um ou vários deuses e deus, ou acreditando na ausência de qualquer divindade. É curioso, a linha do tempo, de que mês passado, a Ludmilla foi acusada de algo que agora acontece com a Anitta como vítima. A música já estava lançada, o clipe foi gravado no ano passado, e lançado na semana de uma comemoração do Candomblé. A Ludmilla foi acusada de intolerância religiosa em abril, no Coachella. A turnê da Ludmilla, que celebraria 10 anos da carreira dela, foi cancelada. Segundo a Lud, por não cumprimento da produtora. São acontecimentos independentes. Eles não se tangem em momento algum. Mas enfim, né? Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém. E até a próxima curadoria, pra quem estiver aqui, sexta que vem. Um beijo com muito gostei, e até lá. E aí E aí E aí Obrigado.